Em diversas ocasiões, com profissionalismo e eficiência jornalística, a Record registrou justo reconhecimento pela gratificante história política de Iris Rezende Machado. Seu nome, com um legado que até adversários admiram, é uma estrela que não se apaga. Torna-se mais importante quando percebemos a carência de homens públicos com igual disposição no difícil exercício de administrar utilizando recursos do contribuinte. Muitos o conheceram na luta diária, nos embates, nas estratégias e nas longas conversas destinadas a tocar obras. Mas, olho no olho, poucos tiveram a oportunidade de ouvir Iris como um homem que admitia fragilidades mostrando rara bravura. Numa dessas ocasiões, na residência do empresário Alberto Nunes Pereira, após perder uma eleição, ele me olhou com tristeza e disse, como seus colegas são cruéis com a minha derrota. Isso dói. Eu não mereço. O tempo dirá que estão errados. Não deu outra.